É, eu fiz o peito porra, não vou ir direto contando, né? Quer dizer, você foi o peito pra mim, né? Abre a linha, você vai conhecer ninguém Cadê? Com o meu cajuzinho Entrou o negócio na ué agora Entrou? Coelho de caju Nauda Lá, hein? Vamos pra um dois? Lava Jato do R7 Lava Jato é do R7, meu filho Vamos lavar as motinhas lá Tudo naquele jeito no arroba, né? Que isso aí sabe Olha aí, ó Contou agora Quanto? Escaleta Escaleta 150 150 150 Vai tá chato Bora Tem Tão funcionando É... Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chegar no Lava Japo do R7. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai ser aqui mesmo Não tá pegando bem não na câmera Fazer um vídeozinho com o Insta, né? Pô, Jai, um vídeozinho com o Insta Que merda Tipo aí É o porro, mano É como colar mais isso aí, né? É o porro